Confira agora as principais informações dos concursos com edital lançado e inscrições abertas nesta semana. E começando pela área de tribunais, o Tribunal de Justiça de São Paulo oferta 60 vagas para oficial de justiça. Todas as oportunidades são para a comarca da capital. Inscrições até 14 de outubro, provas marcadas para o dia 15 de dezembro. O TJ Goiás oferta 41 vagas para análise judiciária em três áreas. Inscrições até o dia 3 de outubro, provas marcadas para o dia 13 do mesmo mês. O STJ está com oportunidades em cadastro de reserva para análise judiciária em 19 áreas. Inscrições até o dia 20 de setembro, provas marcadas para o dia 1º de dezembro. Agora na área fiscal e controle, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí oferta 12 vagas imediatas, mas 60 em cadastro de reserva para o cargo de auditor de controle externo em três áreas. Inscrições até 19 de setembro, provas marcadas para o dia 17 de novembro. O Tribunal de Contas do Distrito Federal lançou seu edital com sete vagas para auditor de controle externo em três áreas. Inscrições pelo site da Banca até 2 de outubro, provas marcadas para o dia 17 de novembro. Na área de segurança pública, a Polícia Civil do Distrito Federal lançou seu edital para a área administrativa. As oportunidades são para analista de apoio a atividades policiais civis e gestor de apoio às atividades policiais civis. São 260 vagas imediatas, além de 480 em cadastro de reserva. Inscrições se iniciam no dia 24 de outubro e seguem até o dia 12 de novembro. Provas marcadas para os dias 12 e 19 de janeiro do próximo ano. A Polícia Civil de Minas Gerais oferta 255 vagas, distribuídas entre as carreiras de investigador de polícia, perito criminal, médico legista e delegado de polícia. Inscrições pelo site da Banca até 19 de novembro. Provas marcadas para o dia 26 de janeiro do próximo ano. A Guarda Civil do município de Embu das Artes oferta 40 vagas para o cargo de Guarda Civil Municipal. Inscrições até 10 de outubro e provas marcadas para o dia 3 de novembro. Também para o cargo de Guarda Civil Municipal, a GCM Vargem Grande Paulista está ofertando 20 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. Inscrições até 11 de outubro e provas marcadas para o dia 3 de novembro. A GCM Porto Nacional lançou sua edital na última semana com 29 vagas imediatas, além de 20 em cadastro de reserva. Inscrições até 20 de novembro e provas marcadas para o dia 15 de dezembro. Agora os concursos de carreira jurídica. O concurso Cartório Pernambuco está ofertando 147 vagas para notários e registradores. Inscrições entre os dias 30 de setembro e 29 de outubro. Provas marcadas para o dia 1º de dezembro. Já o concurso Cartório da Paraíba está ofertando 60 serventias distribuídas entre provimento e remoção também para notários e registradores. Inscrições entre os dias 7 de outubro e 5 de novembro. Provas marcadas para o dia 26 de janeiro. O concurso TRF2 está ofertando 30 vagas para juiz federal. Inscrições abertas pelo site do próprio órgão até o dia 8 de outubro. As provas discursivas estão marcadas para o dia 1º de novembro. Lembrando que a primeira etapa já aconteceu. Foi realizada através do Exame Nacional de Magistratura. O concurso TCDF oferta uma vaga imediata, além de formação de cadastro de reserva, para o cargo de procurador. Inscrições pelo site da banca entre os dias 29 de setembro e 21 de outubro. Provas marcadas para o dia 12 de dezembro. O concurso TJMT oferta 5 vagas para juiz substituto. Inscrições até 19 deste mês. Provas marcadas para o dia 17 de novembro. O Ministério Público de São Paulo está ofertando 75 vagas para promotor de justiça substituto. Inscrições até o dia 1º de outubro. Data das provas ainda definir. Na área legislativa, a Câmara de Ilhéus oferta 19 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro de reserva, em cargos de níveis médios e superior. Inscrições até 19 deste mês. Provas marcadas para o dia 13 de outubro. Em Esmeraldas, a Câmara de Vereadores está ofertando 20 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, em cargos de níveis médio, médio técnico e também superior. Inscrições começam agora no dia 30 de setembro e seguem até o dia 29 de outubro. Provas marcadas para o dia 1º de dezembro. A Câmara de São Mateus está ofertando 30 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, oportunidades em cargos de níveis fundamental, médio, médio técnico e também superior. Inscrições até 23 de setembro. Provas marcadas para o dia 20 de outubro. A Câmara de Guaratinguetá oferta uma vaga para procurador. Inscrições até 27 deste mês. Provas marcadas para o dia 20 de outubro. Agora os concursos de conselhos. O Conselho Federal de Medicina oferta 18 vagas imediatas, além de 102 em cadastro de reserva e oportunidades em cargos de nível médio e superior. Inscrições até 6 de outubro. Provas marcadas para o dia 17 de novembro. O Conselho Federal de Nutricionistas está com oportunidades em cargos de nível médio e superior. São 14 vagas imediatas, além de 365 em cadastro de reserva. Inscrições até 8 de outubro. Provas marcadas para o dia 17 de novembro. O Conselho Federal de Psicologia oferta oportunidades em cargos de nível médio e médio e técnico e também superior. São 27 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro de reserva. Inscrições até 9 de outubro. Provas marcadas para o dia 1 de dezembro. O Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo está com 50 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva em cargos de nível médio e superior. Inscrições até 22 deste mês. Provas marcadas para o dia 24 de novembro. O Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região, aqui no Distrito Federal, está ofertando 45 vagas para análise de fiscalização e orientação. Inscrições até o dia 9 de outubro. Provas marcadas para o dia 17 de novembro. O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Mato Grosso também está com oportunidades em cargos de nível médio e superior. Ao todo, são 60 vagas. Inscrições até 23 deste mês. Provas marcadas para o dia 17 de novembro. O Conselho Regional de Contabilidade do Mato Grosso do Sul está com oportunidades para auxiliar administrativo e também contador. São duas vagas imediatas. Inscrições até 10 de outubro. Provas marcadas para o dia 1º de dezembro. Agora os concursos de prefeituras. A Prefeitura de Franca está com oportunidades em cadastro de reserva em cargos de nível fundamental, médio e médio técnico e também superior. Inscrições até 3 de outubro. Provas marcadas para os dias 20 de outubro e 17 de novembro. A Prefeitura de Taboão da Serra lançou sua edital para a Secretaria Municipal de Educação. São 120 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva para o cargo de professor. Inscrições até 15 de outubro. Provas marcadas para o dia 10 de novembro. A Prefeitura de Piracicaba oferta oportunidades em cargos de nível médio e superior. São 103 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. Inscrições até 23 de setembro. Provas marcadas para o dia 17 de novembro. A Prefeitura de Barreto está com oportunidades em cargos de nível fundamental, médio e superior. São 67 vagas. Inscrições pelo site da Banca até 14 de outubro. Provas marcadas para os dias 24 de novembro e 1º de dezembro. A Prefeitura de Suzano também está com oportunidades para a Secretaria Municipal de Educação. São 81 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. Oportunidades em cargos de nível fundamental, médio e também superior. Inscrições até 27 de setembro. Provas marcadas para o dia 20 de outubro. A Prefeitura de Guaíra lançou seu edital com oportunidades que vão do nível fundamental ao nível superior. Destaca os cargos de adjetor fiscal, procurador, controlador interno. Ao todo, são 69 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. Inscrições até 23 de setembro. Provas marcadas para os dias 13 e 20 de outubro. A Prefeitura de Santa Luzi está ofertando 320 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. Oportunidades em cargos de nível fundamental, médio, médio e técnico e superior. Destaca os cargos de auditor e procurador. Inscrições entre os dias 11 de novembro e 11 de dezembro. Provas marcadas para os dias 18, 19, 25 e 26 de janeiro do próximo ano. A Prefeitura de Passa 4 está com oportunidades em cargos de nível fundamental, médio, médio e técnico e superior. São 89 vagas. Inscrições pelo site da banca até 9 de outubro. Provas marcadas para o dia 27 do mesmo mês. A Prefeitura de Brasília de Minas oferta 322 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, com oportunidades que vão do nível fundamental ao nível superior. Inscrições até 10 de outubro. Provas marcadas para o dia 24 de novembro. Em Itaguara, a Prefeitura está ofertando 146 oportunidades em cargos de nível fundamental. Médio, médio e técnico e também superior. Inscrições até 26 deste mês. Provas marcadas para o dia 27 de outubro. A Prefeitura de Datas oferta 53 vagas. Oportunidades em cargos de nível fundamental, médio, médio e técnico e também superior. Inscrições entre os dias 19 de setembro e 17 de outubro. Provas marcadas para o dia 24 de novembro. A Prefeitura de Carmo do Rio Verde, na região centro-oeste, oferta 143 vagas imediatas, além de 447 em cadastro de reserva. Oportunidades que vão do nível fundamental ao nível superior. Inscrições começam agora no dia 30 de setembro e seguem até o dia 1 de novembro. Provas marcadas para o dia 24 de novembro. A Prefeitura de Padre Bernardo está com oportunidades em cargos de nível fundamental, médio, médio e técnico e superior. São 206 vagas imediatas, além de 618 em cadastro de reserva. Inscrições entre os dias 14 de outubro e 5 de novembro. Provas marcadas para o dia 24 de novembro. A Prefeitura de Goiabá lançou um processo seletivo para a Secretaria Municipal de Educação. São 2.015 vagas em cargos de nível médio e médio e técnico no mês superior. Inscrições até 30 deste mês. Provas marcadas para o dia 20 de outubro. A Prefeitura de Matriz de Camaragibe oferta 492 vagas em cargos de nível fundamental, médio e médio e técnico e superior. Inscrições até 4 de outubro. Provas marcadas para o dia 17 de novembro. A Prefeitura de Bacuri está ofertando 185 vagas imediatas, além de 186 em cadastro de reserva. Oportunidades em cargos de nível fundamental, médio e médio e técnico também superior. Inscrições até 9 de outubro. Provas marcadas para o dia 3 de novembro. A Prefeitura de Olinda teve seu edital publicado mais uma vez, com 506 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. Oportunidades em cargos de nível médio e técnico também superior. Inscrições até 29 deste mês. Provas marcadas para o dia 17 de novembro. Agora os concursos de universidades e institutos federais. A Universidade Estadual Paulista lançou na última semana seu edital, com 5 vagas. Oportunidades em cargos de nível superior. Inscrições até 15 de outubro. Provas marcadas para o dia 8 de dezembro. A Universidade Federal de Minas Gerais oferta oportunidades em cargos de níveis médio e superior. São 8 vagas. Inscrições se iniciam agora no dia 20 de setembro e seguem até dia 21 de outubro. Provas marcadas para o dia 3 de novembro. O concurso Cefete Minas está ofertando 14 vagas em cargos de nível médio e técnico também superior. Inscrições se iniciam no dia 23 de setembro e seguem até o dia 11 de novembro. Provas marcadas para o dia 9 de fevereiro do próximo ano. O Instituto Federal do Triângulo Mineiro oferta 52 vagas para professor e também para técnico administrativo. Inscrições até o dia 4 de outubro. Provas marcadas para o dia 20 do mesmo mês. O Instituto Federal do Mato Grosso está ofertando 22 vagas para professor. Inscrições até 23 de setembro. Provas marcadas para o dia 17 de novembro. Em áreas diversas, o concurso Data Prévia oferta 236 vagas imediatas, além de 1.909 em cadastro de reserva, em cargos de níveis médio e superior. Inscrições até 3 de outubro. Provas marcadas para o dia 17 de novembro. O concurso SP Cine está com 14 vagas. Todas as oportunidades são em cargos de nível superior. Inscrições até 4 de outubro. Provas marcadas para os dias 8 e 15 de dezembro. A Secretaria de Educação do Estado da Bahia lançou um processo seletivo simplificado, com 1.624 vagas temporárias. As oportunidades são em cargos de níveis médio, médio e técnico e também superior. Inscrições até 2 de outubro. Provas marcadas para o dia 17 de novembro. A Fundação Paraibana de Gestão de Saúde lançou seu edital com 1.465 vagas imediatas, além de mais de 3.000 em cadastro de reserva. As oportunidades são em cargos de níveis médio, médio e técnico e também superior. Inscrições até 10 de outubro. Provas marcadas para o dia 15 de dezembro. A Companhia de Saneamento do Paraná oferta 101 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. Encargos de níveis médio e técnico e também superior. Inscrições até 9 de outubro. Provas marcadas para o dia 17 de novembro. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa oferta 28 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. Oportunidades em cargos de níveis médio e técnico e também superior. Inscrições se iniciam no dia 30 de setembro e seguem até o dia 29 de outubro. Provas marcadas para o dia 1 de dezembro. A Agência de Defesa Agropecuária do Ceará está ofertando 120 vagas imediatas, além de 360 em cadastro de reserva. E oportunidades em cargos de níveis médio e técnico e também superior. Inscrições se iniciam no dia 20 de setembro e seguem até o dia 20 de outubro. Provas marcadas para o dia 12 de janeiro do próximo ano. O Instituto de Previdência Municipal do Suzano lançou na última semana seu edital, com três vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, em cargos de níveis fundamental, médio, médio e técnico e também superior. Inscrições se iniciam no dia 23 de setembro e seguem até o dia 5 de novembro. Provas marcadas para o dia 15 de dezembro. E por último, o concurso Iprevviçosa oferta duas vagas para controlador e procurador. Inscrições até 18 de setembro e provas marcadas para o dia 27 de outubro. E lembrando que essas informações são resumidas. Além disso, estão sujeitas a alterações conforme o interesse das bancas e respectivos órgãos. Então, para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos concursos, saber mais sobre esses e outros certames, você já sabe, é só acessar nosso site, estratégiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau!